Veja quem levou o título de campeão no maior rodeio da América Latina. É voador o animal da WM, o Canadá. Wilson Martins Araújo, batata de Ergulândia, do estado do Paraná, muralha para ele. O Simoritão Wilson Martins Araújo, animal muralha do Zé Encarno e do João Palestino, puxa as duas. Trabalho é legal, executa-la. Articulou de novo as palmas. Wilson Martins Araújo, muralha do Zé Encarno e do João Palestino. Hoje eu vou perder, hoje eu vou apoiar. Eu digo um sonzinho pra ele, ao pessoal da Friboi. Alô, senhor Firmino, parabéns a vocês. A final do Internacional, o décimo sexto parê do Internacional Lundo. Ele pede a porteira, executou o Marcaut e aproveita lá o modalidade de cela americana. O traço dito, o Sonsino, o Cori Demos, a palma! O que acabou de se apresentar, o Cori Demos é considerado um dos melhores competidores de cela americana. Você vê que é uma pontaria perfeita, executou bem o Marcaut, puxou a espora o tempo todo na frequência do pulo do animal. O chefe do rei, o Zé! O modalidade de cela americana, ai, 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 dura demais! O black man, manda pro horse! Animal camundongo, portão, portão, frimoi pra ele! Animal da Faiol, o manda ele cheia! O camundongo da Faiol, Rafael Araújo! É, não deu tempo! É, já temos o campeão, é o Cori Demos, nos Estados Unidos. Cori Demos, congratulation!